Fernando, Fernando Bezerra É o braço mais forte do nosso governador Tudo aqui tá melhorando, cada vez vai dar melhor É Fernando costurando e Garibaldi dando nó É Fernando costurando e Garibaldi dando nó Fernando, Fernando Bezerra Trabalha como ninguém Fernando, Fernando Bezerra O Brasil todo conhece, todo mundo fala bem Vamos fazer o Rio Grande do Norte Cada vez mais lindo, cada vez mais forte Fernando Bezerra é o nosso senador É o braço mais forte do nosso governador Tudo aqui tá melhorando, cada vez vai dar melhor É Fernando costurando e Garibaldi dando nó É Fernando costurando e Garibaldi dando nó É Garibaldi, Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador É Garibaldi, Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador Quem foi o nosso maior governador Vai ser o melhor senador Como ele não existe outro igual É Garibaldi no senador federal É Garibaldi, Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador É Garibaldi, Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi pra ser meu senador O governador das águas Cuidou da gente com carinho e com amor Meu coração bate forte, meu voto é de Garibaldi Tão influente, já fez tanta coisa para todos nós Já foi governador, foi prefeito, é senador, competente e tão capaz Ele é José Agrivino, um grande nordestino que sabe o que faz É a vontade do povo, é o já já de novo, porque eu quero mais Ele é José Agrivino, 252 menino que sabe o que faz É a vontade do povo, é o já já de novo, porque eu quero mais Nosso Rio Grande do Norte, tem de andar para a frente Escolher um nome forte, pra ser o senador da gente Ele é testado e aprovado, é senador competente Trabalha por todo o estado, Fernando é o senador da gente Fernando é meu senador, um 4-4 eu vou votar O voto é pra senador, a gente não pode errar Fernando é meu senador, meu senador, um 4-4 eu vou votar O voto é pra senador, a gente não pode errar O voto é pra senador, o voto é pra senador, a gente não pode errar Fernando é meu senador, um 4-4 eu vou votar O voto é pra senador, a gente não pode errar Ele é trabalhador, parlamentar experiente É o senador de Lula, Fernando é o senador da gente O voto é pra senador, um 4-4 eu vou votar O voto é pra senador, a gente não pode errar Fernando é meu senador, meu senador, um 4-4 eu vou votar O voto é pra senador É Garibaldi! Chegou, chegou, chegou o senador Garibaldi o povo quer, porque é trabalhador Chegou, chegou, chegou o senador Garibaldi o povo quer, porque é trabalhador O meu voto é Garibaldi, o voto dela é Garibaldi O voto dele também é Garibaldi, senador Eu voto um 5-4, ela um 5-4, ele um 5-4 Garibaldi, senador Garibaldi, senador Chegou, chegou, chegou o senador Garibaldi o povo quer, porque é trabalhador Chegou, chegou, chegou o senador Garibaldi o povo quer, porque é trabalhador É Garibaldi! O meu voto é Garibaldi, o voto dela é Garibaldi, o voto dele também é Garibaldi, senador A vitória do povo tá na rua, gritando firma com emoção A vitória do povo tá na rua, vestindo a cor do seu coração Vermelhou, vermelhou, vermelhou Vamos embora, meu povo, minha gente! É filme alucinado, juntinho com você! A guerreira segue em frente, o povo sempre do seu lado Vai, mas deixa o coração com a gente, e tá feliz mais apertado Vilma vai fazer história, Vilma pra virar o jogo O verde Vilma é vitória, vitória do nosso povo Se o Lula tá com ela, é de Fátima que eu vou O Senado só tem ela, o meu voto é 1-3-1 Ela é batalhadora e melhorou tanta cidade É minha senadora por mais oportunidade Meu voto é 1-3-1, tô com Fátima que faz É minha senadora pra fazer é muito mais Meu voto é 1-3-1, tô com Fátima que faz É minha senadora pra fazer é muito mais Fazer mais, muito mais, fazer mais O meu voto é 1-3-1, tô com Fátima que faz Fazer mais, é Fátima que faz O meu voto é 1-3-1, tô com Fátima que faz O meu voto é 1-3-1, tô com Fátima que faz Faz aquela ativação Ele merece vencer Tem Deus no seu coração Garibaldi filho nosso povo tem por ele um grande amor Nasceu pra ser vencedor Garibaldi nosso senador É campeão A sua história serve de lição Pode ter Sempre um grande amigo Sempre um grande amigo Sua humildade faz ele vencer Tem no futuro A vitória que vem pra valer E o povo vai dizer Garibaldi estamos com você É campeão Tá no sangue e tá no coração Apertando de mão em mão Garibaldi tem história É campeão É campeão Tá no sangue e tá no coração O verde já virou paixão Garibaldi tem vitória Geraldo nosso senador 4, 5, 6 Acima da esquerda Acima da direita Acima de qualquer lado É o amor pro nosso estado É a hora de pensar grande É a hora de ter o norte Acima de qualquer partido forte É Rio Grande do Norte O melhor pro nosso estado É o homem que não se sujou O senador valente Geraldo trabalhador É Geraldo trabalhador